Olá pessoal, hoje vamos, temos a honra de receber essa pessoa incrível, maravilhosa, Fátima Dequan, tudo bem Fátima? Oi Cacá, tudo ótimo querida, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando com você e com os seus seguidores, boa noite a todos, muito bacana estar aqui. O PIC, o programa que tu criasse a respeito de linguagem, conta pra gente como que é esse PIC. O PIC, na verdade, eu dei esse nome no Brasil porque foi desenvolvido aqui na Holanda, onde eu moro há mais de 30 anos, há 34 anos, e eu desenvolvi esse programa que seria de comunicação para as pessoas com autismo, já verbais, tá? Eu fixei na fase que eu mais dou coaching, que são os adolescentes e os jovens adultos com autismo. Que legal, que são os mais carentes de tratamento, né? Sim, o autismo leve, com autismo verbal, só que com um déficit de comunicação, porque muitas pessoas acham que falar é a mesma coisa que se comunicar. E a gente já sabe que não é, né, Cacá? Falar é bonito, é importante, é bacana, mas a comunicação é o que define essa conexão, essa sintonia com outro ser humano, que é uma das ações mais básicas do ser humano, né? É, se comunicar. Você vê que um bebê tão pequenininho, ele já nasce se comunicando, né? Ele tá chorando, ele tá com fome, ele quer ser trocado, ele tá com sono. Então, a comunicação é basal, né? É pra todo ser humano. Os autistas têm essa dificuldade neurológica de manter a comunicação do jeito que o desenvolvimento típico, né? Neurotípico, costuma acontecer. E é nessa fase da adolescência que parece que fica um pouquinho mais... Truncada. Isso, e que fica mais aparente também. Ah, sim. Enquanto eles são pequenos, parece que ninguém repara demais naquele jeito de falar. Mas quando eles vão entrando pro ensino médio, vão crescendo, as pessoas vão reparando que ele não se comunica direito. Apesar da cognição ser boa, de ter ótimas notas na escola, de não ter problema pra aprender, pra estudar. Então, a comunicação com as pessoas, né? A sua volta, colega, sua em casa, na escola, fica comprometida. E as pessoas pensam que não tem jeito, que é assim porque é autista. E não é verdade. Tudo tem jeito. Então, com esse planejamento individual de comunicação, eu tento descobrir o que aquele jovem autista está precisando pra se expressar melhor, ou pra ser compreendido. E são, na prática, é algo mais simples do que parece. Parece que é muito difícil, mas quando a gente vê na prática, e depois de fazer aquela avaliação necessária, mais pra saber qual o objetivo do adolescente ou da família, quando ele vem com a família. Muitas vezes vem acompanhado da mãe, do pai, dos dois. Então, a gente primeiro vê quais são as necessidades. Por exemplo, namorar ou entender gírias. Esse tipo de aspecto que é algo bem comum na adolescência. Isso, muito comum. E não só isso, até coisas básicas como como ele comportar em grupo. Porque, às vezes, no um a um, vai muito bem, né? Ele com outro amigo ou ela, com uma amiga, consegue a comunicação. Mas chega uma terceira pessoa, ele ou ela, o autista já se fecha, já não sabe o que fazer ou o que falar. Então, a gente vai ver que tipo de autista é esse, quais são os problemas, quais são as dificuldades. Se a dificuldade é essa, realmente, de manter um relacionamento amoroso, um relacionamento afetivo. Uma pergunta que acontece muito, que me pedem muito na prática, é como preencher o silêncio? Como preencher aquele momento, sabe? Aquele vazio. Desconfortável, aquele silêncio. Desconfortável. E todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso, é normal. Mas o neurotípico parece que tem tudo, né? Dado assim, na mão. A gente começa a falar de música, a gente começa a falar de alguma coisa para quebrar o silêncio. Já o autista pode ficar com tanta ansiedade... Que bloqueia. Que nem isso funciona. Exato. Então, a gente vai tentando conseguir mudar alguns hábitos e incluir alguns hábitos também nesse planejamento, né? Seria aumentar o repertório deles? Isso, também, o repertório. E para saber disso, a gente precisa conhecer esse autista. Do que ele gosta? O que ele faz? Quais são as suas preferências? O que ele não gosta? Então, a gente vai dando sugestões e vai, principalmente, aprendendo a perguntar ao autista. Porque as respostas estão sempre com eles, né? Sim. A gente não dá as respostas para os autistas. A gente consegue... Explorar. Descentrar o que eles estão falando. Explorar. Então, tem que ter essa conexão, tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse período de quase que um clique, né? Com o terapeuta. Para ter mais abertura, para ter essa confiança. E aí, a gente vai estabelecendo tudo nesse planejamento individual. Ou seja, para cada um é diferente. E estabelecendo os objetivos. E depois de tantos meses, a gente vê se esses objetivos estão sendo alcançados. Se não estão sendo alcançados, o que a gente pode modificar. É muito interessante. É muito gratificante. É muito gratificante porque a gente vê que eles florescem. Que eles conseguem aprender alguma técnica. E de tanto praticar essas técnicas, vai virando uma coisa automática para eles também. Sim. Sabe? Sim. Como é para a gente, para os neurotípicos. Faz a conexão, pronto, né? Pois é. Vai perdendo medo também, né? Às vezes é mais um medo e ansiedade do que... Através do treino, né? Um treino, treinamento sempre, né? Alguns chamam de terapia, outros um treinamento e outros um aprendizado. Sim. É um período que você está, a pessoa está aprendendo alguma coisa que ainda não domina e que gostaria muito de dominar. Sim, perfeito. Então, o PIC é voltado para terapeutas, para famílias? Em geral, aos terapeutas que já fazem um trabalho, um acompanhamento com os autistas. Mas, aqui na Europa, acho que a gente já conversou isso antes, num outro papo. E é bem comum os pais se engajarem muito nesse trabalho. E isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença, Cacá. É claro que nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode, né? Os pais têm que trabalhar. Enfim, são várias as razões. Mas, para os pais ou mães, né? Eu digo pai, homem, mulher, pai, mãe. Os que têm a possibilidade, os que têm a vontade de fazer esse trabalho, também podem se tornar tipo um co-terapeuta do profissional que faz aquele trabalho. E até muitos pais que não têm acesso ao tratamento podem também se capacitar, porque é uma realidade no Brasil, né? Claro que é muito melhor quando têm acesso a terapeutas, mas, muitas vezes, isso não é uma realidade possível. Até por isso, morando em algum lugar muito longe de grandes centros, não têm acesso. Então, muitas vezes, esse treinamento dos pais, né? Os pais podem se capacitar para fazer um desenvolvimento melhor do filho, né? Com certeza. Exatamente. Muito importante você falar isso, porque, inclusive, eu sei que no Brasil agora também tem tido muito trabalho de coaching parental, né? Parental coaching, o coaching dos pais, justamente para alcançar essas famílias que têm ou que moram em lugares bem... Remotos, né? Longe, remotos. Longe de tudo, onde, às vezes, nem um psiquiatra tem, ou um psiquiatra para tantos autistas. E essas pessoas que fazem esse trabalho de coaching parental podem instruir os pais a fazerem isso em casa, tendo só uma supervisão, claro, né? Do profissional que daria todo esse apoio, faria o planejamento junto com os pais, faria uma coisa bem estruturada, porque, às vezes, é isso que falta, Cacá. Os pais têm tudo. Têm o conhecimento sobre o filho, têm a experiência, têm a oportunidade de aproveitar os momentos em que eles estão tranquilos, que vão responder bem a uma terapia. Mas, às vezes, falta a organização. Exatamente. A gente aqui, ensinar a falar, ensinar a falar o pai e a mãe de uma criança típica, ensina o filho a falar de uma maneira natural, no dia a dia. Já o pai e a mãe de uma criança com atraso de linguagem, com autismo, enfim, ela vai precisar de um pouquinho mais de organização, de estrutura, de uma estrutura para conseguir passar. Um planejamento. Então, quando tem um profissional que ajuda esse pai, essa mãe nesse processo, depois fica mais fácil. E o pai e a mãe que vão vendo o progresso da criança, vão se entusiasmando também. Sim, se empoderando, né? Isso. Se entusiasmando, é verdade. E acontecem as coisas maravilhosas, né? Porque coisas que antes pareciam inatingíveis ou muito difíceis de ensinar, vão ficando mais fáceis porque vão sendo fragmentadas em passos, em pequenos passos nesse planejamento. Aí já não fica mais, por onde que eu começo? Ah, ele tem que aprender isso. Mas tem que aprender aquilo também. Tem que aprender, por exemplo, a distância de uma pessoa. Quando você se comunica com alguém, nós, neurotípicas, nós sabemos que não vamos chegar muito perto. Chega muito perto de uma pessoa para dar um abraço, para dar beijinho. Mas numa conversa, parece que a gente tem esse código, né? Sem palavras. Da distância. Respeitar o espaço do outro, né? Respeitar o espaço do outro. E para muitas autistas, por mais inteligentes que sejam, já tem aquela insegurança de chegar perto. Mas o que é perto? Aí estão perto demais. Então, coisas básicas mesmo. Também da linguagem corporal, né? A linguagem corporal diz muito sobre a comunicação. Então, tudo isso, a gente vê se há necessidade desse tipo de aprendizado, de treino para ele. Então, o PIC, então, seria um guia, uma cartilha de como atingir todos esses aspectos? Exato. Individual. Porque fica mais fácil. Tudo que a gente organiza, tudo que a gente estrutura de acordo com aquela pessoa, aquele autista, fica mais fácil de se seguir. Porque fica ordenado. Você conhece a pessoa, você conhece os objetivos, né? Alcançar com ela, ou pelo menos aquilo que a gente quer conseguir. O gosto da pessoa. O que vai ser atraente para aquele autista. De um modo realmente individual. Quem tiver interesse em adquirir o PIC, como ele faz? Eu estou conversando com o pessoal de São Paulo, que está muito interessado em levar o curso para São Paulo, ou para o Sul, talvez, que seriam de 20 horas. Para os profissionais, coachings parentais, pais e mães. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar diretamente com a criança. Eu levaria esse modelo material para ensinar a aplicar o planejamento individual. Seria um curso, então, de 20 horas? Um curso de 20 horas. É assim, eu acho que é o mínimo para que esses profissionais e os pais consigam compreender todo o processo de comunicação, da importância de melhorar a comunicação. E aplicar esse tipo de planejamento necessita, eu acho, no mínimo de 20 horas. Está ótimo. Adorei. Muito, muito obrigada. Muito bom falar contigo. Obrigada a você, querida Marquina. Você que é maravilhosa. Agradeço por tudo de bom que você faz pela comunidade. Sempre colocando as pessoas lá em cima. Sempre dando oportunidade aos profissionais de falarem. Às mães de contarem suas histórias. Você é uma boa. Muito obrigada. Obrigada a você, maravilhosa. Milhões de beijos. Tudo, tudo, tudo de bom. Mil beijos. Obrigada.